Fala galera, beleza? Hoje nós estamos com o Marcos. Vamos apresentar aqui o Fit 147, acredite se quiser. Ele pagou R$ 8.000,00 nesse carro. E vocês vão ver o detalhe do projeto, que ele está planejando para o carro, o que já foi feito. Então assiste o vídeo até o final aí, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, já deixa nos comentários. E não deixe, se inscreve aí no canal. Bora! Bom galera, estamos aqui com o Marcos. Bom gente! E a gente vai falar um pouquinho desse Fit 147, 82, né? 82, é Europa. É Europa. Esse aqui foi o penúltimo modelo, que o último modelo foi o Espaço, igual a gente estava trocando ideia aqui. Isso, a frente dele ali é só a seta. Ah, é. Esse aqui é o farolete e a seta. Farolete e a seta, é mesmo, né velho? É um dos detalhes que fazem a diferença, né? É. E, cara, a cereja do Bolescar é essas rodinhas, né? Estilo Alfa Romeo, né? Que são réplicas, né? Aham. Pneu 16550, né? Isso, 15. E como é que você fez aí para fazer esse setup para ficar bem bacana, não ficar muito para dentro, nem para fora? Conta aí a mágica. No caso aí, a roda dianteira, ela foi só encaixar, não teve adaptação nenhuma. Só o parafuso maior, né? Sim. E aí cortei dois elos da mola. Dois elos que você falou que tinha ficado bem confortável, né? Ficou melhor do que o original, né? Ficou melhor do que o original. Legal demais. E a traseira? E na parte de trás, ele é fecho de mola, né? Aí eu fiz uma adaptação do fecho de mola com um parafuso maior. Então, se eu quiser subir ele aqui agora e deixar o original, ele sobe. Que fica parecendo aquela regulagem de suspensão à rosca, né? Isso. Você aperta o parafuso, aí sobe o fecho de mola, sobe o carro. E o espaçador que você usou atrás? Eu botei um espaçador de 6mm. Ah, legal, cara. Porque quando eu botei a roda aí atrás, a roda encostou no amortecedor e o carro não andava. Hum, entendi. Aí botei o espaçador, dois de 3mm e um parafuso maior também. Sim, e fica seguro, né? Fica seguro, pegou um aperto legal. Ah, bacana. De adaptação de suspensão foi isso. Show de bola. A plaquinha Mercosul estava falando, né? Que a placa dele era original ainda. É, placa de fundo, mas eu perdi que não era refletiva. Foi transferir o carro e não passou na vistoria. Ah, velho. Aquelas vistoria do Detran ali, velho, é complicado. Sim, esse aqui também é um dos mais completinhos porque ele já tem um vidro basculante. Ah, bacana. Não são todos que tem, né? É. A maioria é fixo. Ah, bacana, é fixo. Ô, bacana demais. Exteriores em marrom. Exteriores em marrom também. Tá com as baguncinhas que estão projetando em andamento. Ah, vamos mal. Projeto em andamento, galera. É isso aí. Mais um carrinho lindo, galera. Show de bola. Senti um vermelho. Ah, legal. O que muda desse aqui também é que lá atrás, se você ver, ele tem encosto de braço. Ah, é mesmo, cara? Olha lá o encosto de braço. Alguns modelos ele só tem um tampão. É liso. Sim. Então, um encosto e um porta cinzeiro. Sim, um porta cinzeiro, né? Que antigamente tinha aquela questão, né? Da galera que fumava dirigindo e tal, não tinha legislação. Enfim, muito legal. Galera, o carrinho pagou quanto? Paguei 8 mil. 8 mil no carrinho, galera. Já ofereceram quanto? Ofereceram 15 sem as rodas, sem nada. Caraca. Olha aí, galera. Aí o que eu fiz nele também foi pintar o teto, né? Que eu te falei. Sim, que o teto era vermelho. É, o teto era vermelho. Tanto é que o capó por dentro ainda tá vermelho, né? Tá vermelho, as peças do motor tá vermelho. Sim. Que a gente vai fazer tudo pretinho, tudo bonitinho. Sim. Motorzinho 1050, né? Isso, original, todo original. Original, câmbio de quatro marchas. E aí, qual é o futuro? O futuro mais próximo é trocar o câmbio. Botar um de cinco marchas. Pra poder trabalhar mais aliviado, como a gente tava conversando, né? O motor não tão estrangulado. Isso. E que ele não vai ficar ainda mais econômico, né? Que é um carrinho econômico, né? Aham. E aí é um projeto que é sonho, é turbão, né? Oh, aí sim, hein? Imagina. Turbinho, hein? O carburator, botar um 2Z e aí um kitzinho. E motorzinho sem vazamento nenhum, tá zoradinho, né, velho? É. Nesses carros aí, o kitzinho turbo vem 140, 150 cavalos. Já dá pra incomodar o Zup. A galera do Zup polêmico, né? Mas é isso aí, galera, ó. É um projetinho pra você comprar e fazer tudo em casa. Eu faço tudo em casa. Pô, é isso que você tava falando naquela hora, né? Que a alegria é você poder fazer tudo em casa, né, mano? É, botei os milhazinhos. Ah, e os milha. Os milha dão um charme legal, né, velho? É, fica bem de época, né? Fica, fica assim, porque esses carros da década de 80, né, lembra muito os Scorch. É. Os Scorchzinho, né, que usava milha embaixo. Né, os Passat TS. Também usava muito milha embaixo. Ah, uma coisa que eu fiquei sabendo que esse tem e que alguns não tem. É o retrovisor do lado direito. Ah, verdade, que geralmente só tinha o retrovisor do lado do motorista, né? Olha aí, cara. Aqui, na verdade, você não vê nada, né? Só pra passar em vistoria. É, exatamente. Quebra-sol. É. Ah, quebra-sol não, quebra-vento. Perdão. E aí tem até um somzinho, né? Caixinha-trio no porta-malas, o somzinho da página, que você vai poder depois apintar a moldura da cor do painel, né? Fica marronzinho. É, eu peguei o carro e tem dois meses. É. É isso aí. Então, ou seja, coisa que ainda tá começando, né? É. Show de bola. Só pra dar uma animada no projeto, eu botei a bola e baixei. Ah, bom. Véi, você fez a coisa mais legal, véi. Que é o que muda o visual, né? É. E o bom que ficou confortável, né, galera? Ficou muito confortável. Depois você vai dar uma volta e você vai ver. Show de bola. Então, vamos falar aí da volta e bora dar um rolê? Bora. Vamos lá. Justamente foi o primeiro carro do meu pai. Caraca, é mesmo? É. Meu pai teve dois fitos e 57. Ele teve um branco e um preto. Pega tranquilo. E o preto era 1300, que era aquele, né, que o pessoal chamava de GT. Aham. E ele teve um 1050 branco. O do meu pai era 1050, só que era aquele amarelinho. E aí era o dos primeiros que ia à frente do farol quadrado. Caraca. É, do farol quadrado. Meu pai teve... O do preto era farol quadrado e o branco era desse modelo aqui, já 82, já. Com essa frentinha. Com essa frentinha, estilo do espaço. Ah, o carro aqui tá tranquilo de andar, ó. Olha, esse é o asfalto aqui, um do lado, tá, galera? Eu viro o volante todo e não pega nada, nada, nada. Cara, legal demais, velho. Espertinho pra andar, ó. Ó, 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 eita, ó. Quase deu 60 ali de segunda? É. Rapaz, legal demais, galera. Olha aí. Ó, o marcador de combustível funciona, galera. Tem um bar meio tanque, ó. Agora faz a curva e ele enche o tanque. É a boia mexe lá, né, velho. Terceirinha, ó, sobe de novo, ó. É muito comprida as marchas, né, ó. Sim, é, porque a quarta marcha tem que ser alongada, né, velho. Era igual os Opala antigamente também, as marchas eram alongadas. Se a quarta fosse um pouquinho mais alongada, não precisava fazer o upgrade de câmbio, não. Não, ficava bom já. É um carro que tá bem gostosinho de andar mesmo, assim, ó. Não pega nada. Show de bola. Vim pra fazer um carrinho carburado e eu não fiz nada, não sei nem como é que tá o carburador dele. Ainda nem fez a revisão nem nada, né? Não, não. Qual o jeito que você comprou ainda, né? O carro tem lenta, normal. Olha a lentinha. Normal. Só o ouro. Bom, galera, é isso. Carrinho bacana. Marcos, parabéns pelo carrinho. Obrigado demais. Ainda mais você é um cara que gosta de uns carrinhos mais antigos, né? Teve um no turbo, vermelho. Eu gosto de Fiat, na verdade. E aí, galera, a gente tá no encontro do Punta aqui em Brasília. Ele vendeu o Punta e comprou o Fiat 147 e tá sentindo o projeto. Então, você vai ver esse carrinho mais vezes aí. Quando tiver mais atualização do projeto, a gente vai estar mostrando pra vocês aí, entendeu? Vai, tem mais coisa. Tamo junto. Quer falar mais alguma coisa aí, Marcos? Valeu, galera. E é isso aí. Se você quiser comprar um carrinho velho aí pra mexer, é só ter coragem, né não? É isso aí. Tamo junto então, galera. Obrigado aí pelo vídeo. Espero que tenha assistido até o final. Se inscreve, deixa o like e até o próximo. Falou! Falou!